olá pessoal bom dia a todos né Vitor é pessoal bom dia a todo mundo né é é isso gente é isso gente é Vitor ele estava ali mais longe aqui fica mais pertinho quando for fazer a construção né é gente já tá mais pertinho aqui pronto a gente tá aí pronto já dá ainda tem muito que a gente fez lá tem um bocado né sim foi que sobrou do quarto olha quem tá ali brincando naquele amolando as unhas gatinho branquinho é isso gente é que o Neujana já falou que o Valmir quer fazer uma é uma meia aguinha né aí dentro de casa agora não sei se esse tijolo vai dar aqui tem 200 né tem 200 né só produzir esse tijolo do quarto quando ele puder é que faz é certinho e é isso gente o tempo tá assim olha hoje mais cedo de sol quer dizer já tá o verão né já tá só o meio tijolo você já tulee aí como o que eu tô nervosa a gente chama gente carroça tipo, outro chama carrinho de mal a gente é acostumado a chamar carroça tá botando aqui debaixo desse cajueiro, olha fica bem bonzinho aqui daqui eu tô vendo um maracujá bem grandão, tá? olha filho, tem maracujá, né? tá botando ali, ó vai em cima, ó tem um grande, dá pra vendar tá botando outra safra, né? é pronto, pessoal terminei aqui de pegar o tijolo pronto, tá aqui quando o pai resolveu fazer a casinha da lenha ele tá mais perto agora tá aqui agora daqui a pouquinho que eu tô com o vídeo pronto, pessoal, contando aqui o vídeo depois que eu terminei de carregar todos os tijolos é aí mãe tá aqui preparando o almoço de hoje preparando o almoço, né? hum já cozinha de feijão cabelo perfeito, temperateal ali hum cozinha de feijão, arroz, tá o macarrão e agora você pegar a carne, né? tacar aqui com as verduras, pessoal é isso aí, ó tem tomate, pimentão quente, né? isso, mãe alho tem o quê? não tem, não mas parece que não tem, não esse? hum tem que ter pedido, né? hum então já tem botado sal, né? é só mexer cai bem de pedaço, né? deixar agora aqui um pouquinho pra eu ter o feijão, né? isso aí, mãe aí pessoal, agora vai colocar mais, fazer mais de filhão, né? os lábios e os idosos, chovam deles de gel foi é esse caso não é a zebra hum aí lá em ontem meio dia, em ontem tarde aí passou na tarde, no sol à noite a gente foi no mercado dia assim e hoje tem meio dia foi né? agora é a hora do a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar a gente vai dar essa cocheira você não vai dar não é a gente vê ela é é essa cocheira não é dorzete não é Não tava feita. Ela tava feita. Mas a minha, ela não. Ela tava feita. Não tava feita. Ela tava feita. Mais um litro feita. Mais um litro feita, né? Eu vou deixar o meu bagar na rodinha é melhor ainda, porque a cabine se manda ele ter bacadorzinho, né? Outra coisa que tem aqui. Outra coisa que tem. Você vai tirar, abrir da outra cabeça, não é só tirar o brilho, se não é compreendado. Só guardar isso aí. Aqui tem um pouquinho aqui, ó. Um pouquinho aqui em dia. Eu vou misturar, deixa aqui, separado, né? Deixa aqui, é só já. Isso que eu vou precisar também usar aí. Ó, no carro deu três litros e esse aqui. Foi. Não foi? Aí eu vou lá para dezembro, aí que eu vou tirar. Ela veio pela cabeça de lá e olha os outros. Doce que eu arranquei, né? Porque lá para dezembro você vai tirar um metro. Agora tá lindo, né? É, vim. Tá vendo? Essa é a Natura já veio feito. Que eu dei hora para comer meio preto, né? É. Isso aqui é biquininha. Lindo. Pronto, gente. Agora aqui, mãe terminou de preparar o almoço. E tá colocando tudo aqui na mesa, né? Para mostrar a vocês o que fez hoje. Tem já isso aqui, né? É. É. Aí acho que foi a música mais para hoje, pessoal. Foi. Feijão, ó. Cheio de machixe, né? Cheio de machixe, né, mãe? Olha isso, tá vendo? Tô vendo. Machixe, feijão, arrozinho, macarrão, saladinha e a carne de galinha, né? Tudo simples e muito gostoso aqui, né? Isso tudo é uma delícia, hein, tá? É. Vamos, tá? É? Tá, vem cá, tá. Agora aqui deu fome, hein? Tá, é? Depois, deixa eu ver aí. Quer que não tenha lá? Tá. Ficou? 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 Pronto, pessoal. Tá todo mundo botando seu almoço agora. Já, não. A hora chegou a hora do bônus, né? Uhum. A gente ia barriguinha, né? É. Depois de ir trabalhar, na hora do bônus. Ficou? 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 Aí um synthesis. Macarrão para curto. Gosto mais dojouso que o outro, hein. Tipo aqui. Que mas esse é o mais, né? É. É o mais dojouso assim. O negócio é a desse aqui. Gosto. Pronto, pessoal. Todo mundo já tá almoçando agora. Só dão calma, na pele do folha, tá aqui, viola, tá feita. É, nós vamos experimentar, né? Essa comidinha, a comida tá delícia, tá simples e mais boa, né? Tá bom. Poxa, como é comida caseira assim? É. Isso. Tá tudo muito bom aqui. Tá na chefe, né? Hummm. Hummm. É. É, depois eu como. Hummm. É. É uma delícia, né? Hummm. É um delícia. O delícia vai escutinha. Hummm. 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 Então por isso que a gente não tá respondendo mais as mensagens. É isso, inclusive o celular eu respondi, as meninas né. Isso. Eu respondi a vocês aí, aí eu tô explicando a vocês aí, né, meus amigos que eu falo, foi o celular que deu um problema. Foi, mas a gente já vai ajeitar logo em breve. É isso. E um dia aí quando a gente ajeitar, e quando a gente avisa vocês que voltou, né. Pra vocês voltarem a entrar em contato com a gente. É isso, tá pronto. Eu tô avisando, é porque a gente vai dizer que o marido não vai falar comigo, mas é porque o celular deu um problema, né. E a gente explicou. Então é isso aí, gente. gente, tchau todo mundo, até o próximo vídeo tchau gente, um abraço e até o próximo vídeo